Tem simba, pumba e o timão e eu faço o leão pular Viro a página e pinto simba se a dita me sujar E eu aprendo a contar, escrever e desenhar E tem a Pocahontas, tem o mico e o perfe Faço um barco navegar e também ela dançar Procuro os personagens, que gostoso é encontrar É pico, é pico, é pico Agora com cartuchos, vem e é ruim da Pocahontas